Olá pessoal, que legal gente, está mais uma vez no nosso sertão, no nosso nordeste, então vamos iniciar hoje o programa de hoje diretamente da roça, diretamente aqui do sítio São Gregório, isso mesmo, e hoje estou aqui na casa de França e Cândido, eita minha amiga França e meu amigo Cândido, justamente é um pessoal que cria gado, cria bonde, são agricultores de origem, gente, eu desde criança que eu venho para cá, desde o tempo de seu Cicero Preto, que ele tem família, a família dele é toda lá da Serra do Arapuá, mas veio para cá muito novo e gerou famílias aqui, e esse pessoal vive aqui até hoje, seu Cicero Preto já não está mais entre nós. Bom dia França! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem! Eita que legal! Então a gente fica meditando aqui, é uma maravilha né França, morar num lugar desse? É, já me acostumei. Já se acostumou né? Então aqui vocês não tem vizinho né? Tem não, é longe. As casas tudo longe uma da outra né? Tudo longe. Mas hoje a gente vai à evolução né? A gente vê que hoje vocês tem aqui, tem energia né? Tem, tem. Energia elétrica. Então, e o biodigestor fez um sucesso aqui no canal viu? Foi. Então, e continua funcionando legal lá, sem comprar o botijão? Continua. Que legal! Então gente, esse casal aqui, a qual hoje a entrevista é com eles, aqui é a França né? E o Cândido, meu amigo Cândido, e a França também é a nossa amiga e a minha prima ainda. Eles produzem o próprio gás de cozinha com o esteco desse gado aqui ó. Apanha no curral, o esteco e há muito tempo que ele já não compra mais o gás de cozinha. Produz o próprio gás de cozinha com o esteco do gado aqui, diretamente do curral. E funciona bom, que é uma beleza né? É. Foguinho, do fogão azul. É. Que legal! Então vamos olhar aqui um pouco também desse plantio aqui, eu gostaria de conhecer bem mais aqui o dia a dia de vocês. Você é feliz morando nesse lugar? Sou. Hum, que legal! Agora só tá, você, Cândido e Vinícius né? É. Vinícius é o neto e o... Eu sou mais feliz que meus filhos, tá tudo longe. É né? Tudo trabalhando fora né? Tudo trabalhando. Eles estão no estado de Goiás. É. E a Jaqueline em São Paulo. Jaqueline em São Paulo né? Hum, que legal! Aí o gado agora tá preso nesse reservo esses dias, por quê? Porque tem... Porque homem, eles... Pra fazer a festa mais perto né? Pra botar no biodigestor, porque Cândido tá muito cansado de pegar lá na roça, longe. Certo. Pra trazer pra casa aí, tá jogando um pasto aqui, pra pegar as festas mais perto né? Pra levar pra ali pro biodigestor. Ah. Biodigestor. Que legal! Pra ficar mais perto. Tá apanhando uma lata e leva pra lá. É. Certo. É meio trabalhoso também. E o gás é de graça, mas sai mais... Não sei. Não é fácil não. Aí ele pega todo dia? É. Pega. Todo dia. Ah, tem uns cabritinhos também né França? É. As cabras deu cria esses dias? Foi ó, mas fica preso. Uma dor do bicho não comer. Se soltar, ó, come tudo. Que legal, bichinho bacaninha. É, realmente... Mas tem comida sobrando aqui né? Tem. Aqui era cheio de mar. Uma raiz. Com as cabras. As cabras pelaram tudo. E foi? Ah, o Vinicius. Vinicius. Por que tu não fica com o braço no meu pescoço? Tu não tava com o braço no meu pescoço? Então, aí o Vinicius é quem é? É o companheiro de vocês aqui. É meu companheiro. Se eu ficar sem esse menino, eu fico sem ninguém. E ele tá ficando um rapazão, viu? É, tô achando daqui a um dia ele vai querer ir embora também pra Goiânia, hein? É. Não, mas o pai dele vai vir se embora daqui a uns 5 anos. Vai, né? É, tá certo. Diz ele, né? Não sei. E aí, Vinicius, como é que tá na escola? Tá indo bem? Tá, homem. Eu botei, foi nenhum reforço. Foi, né? Foi. E vocês acordam com esse som aqui dos animais, dos cabritinhos berrando? É. É bom demais, né? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no plantio. Ó, e cães já vem chegando. É, dá o meio de Antônio Jorge, né? É? Que legal. Então vamos fazer uma bela reportagem hoje. Então aqui tem mangueiras, tem coqueiro. É. A goiadeira, a celora. Que legal. E essa favinha, ó. Eu já comi dois cozinhados dessa favinha. Que bom. Tem um andu, já tá querendo botar, né? É aquele andu que você me deu, já tô plantando ele, viu? Inclusive eu tenho um litro dele. É um litro, é mais de um litro, né? Ele tem muito. Eu vou mandar pra um amigo, alberiz, lá no... E Natal, Rio Grande do Norte. E aqui é um pé de mamão, um pé de bananeira. É bom demais, hein? Tem de tudo aqui. Tem. As goiabeirinhas. Eita. Eita. A celora. Vida no campo é muito bom, né? Limão. Até limão. Eita, um limãozinho pra fazer uma carpirinha. Pra quem gosta, né? Eu mesmo, eu... Sabe o que é que eu faço, França? Com limão? Eu espremo em cima da comida lá uma vez por semana. Estão faltando fogo. Por lá da cambom lá. Olha o tamanho do limão. Eita, que delícia. Isso faz tanto bem a saúde. Muito bom mesmo, viu? Pô, céu. E... Vocês estão de parabéns. E sempre tem água, graças a Deus, né? Água suficiente pra irrigar tudo isso, né? Que legal. E essas mangueiras já estão perto de... Safejar. Olha, essa mangueira... Não botou ainda, não. Mas são muito novas ainda, né? É. Mas a gente vê que elas são ligeiras. Elas são enxertadas, né? Aham. É. Mas tem um pé que já botou uma manga. Tem um pé que já botou uma manga? Oi? Aonde? Ali. Cadê ele? Me mostre ele. Ah, vamos olhar, França. Mais pequeno. O mais pequeno, Vinícius, colocou uma manga? Foi esse aqui. Foi esse. Foi esse. Deixa eu ver. Tu acha? Vamos olhar. Agora aquele lá tá cheio de flor. É? Certo. Então você colheu uma manga aqui. Como? Primeira manga do pé. Como? Incrível, né? E é o pé mais pequeno, né, França? É. A natureza é incrível. Manga rosa. Após, quando... É manga rosa? Quando tiver manga, leva uma manga pro quadrinho, Antônio. Viu? Tá bom. Esse aqui tá florando, né? Você falou que tava florando. Cadê as flor? O outro lá. O outro? Ah, é mesmo? Ó, eu não tinha visto, França. Olha que benção. Tu acha os mais pequenos? É. Tem ciência. O Loranda e os grandes. É. E agora nada. É. Tá vendo? Então, eu acho que mais ou menos em breve aqui nesses próximos três e quatro meses vai ter manga aqui. Que legal, né? Tudo da roça. Pois é. Então, França, vocês compram pouca coisa na rua, né? Aqui vocês têm tudo, né? Você poderia contar mais ou menos assim o que é que vocês estão colhendo agora num momento aqui na roça? Não, tá. Por hora nada não. Bom, só a argolabinha, mas já tá acabando já. Certo. E as macaxeiras? As macaxeiras eu tenho lá na roça. Certo. E vê quanto que a gente passa lá vendo dentro, na ribeira, né? É. Macaxeira e agora vai ter milho pro São João. Tem milho verde. Hoje é dia 20 de junho e tem milho pro São João. Tem. Tá vendo? E tem macaxeira. Macaxeira e milho ele tem, só pra... Aham, tem. E o que é isso aqui mesmo? O que foi isso? Isso aqui é aquelas abrobinhas de sopa. Ah. Que foi plantada, mas arrancou os pés. Ah. E não serviu para... Não. Nós demos algumas pessoas e pronto. Mas eu fiquei sabendo que lá na frente tem uma roça de abroba bem grande, né? Tem. Lá na roça. Tem umas 10 abroba? Ah. Não vou nem contar. É, né? É, Vinícius, tem umas 10 lá? Tem mais 100. Vem cá. Tem mais 100? 100. Então nós vamos lá dar uma olhada hoje nessas abóbras, né? Sim. Tá certo. Beleza. Então aqui é a fava, né? É. Eita, isso é uma delícia. Tu já apanhou dois cozinhados aqui que você falou, né? Já, já. Que legal, França. Bom demais. Olha como tá. Ali, delas madurinhas. Cadê? Aí não andou? E mesmo, olha. Que legal. Olha, elas tão madurinhas. Do jeito de colher. É. Você quer que eu, que eu, que eu colhe, que eu faça a colheita delas agora? Você que sabe, hein? Pois vamos, tem uma sacolinha aí. Enquanto que a gente chega, nós vamos colher. Vou pegar a sacolinha, Viní, lá. Pronto. É. Ali mesmo, ali. Naquela sacolinha pequenininha. Que legal. Olha, tem lá que lá também tem, eu acho. E mesmo. Tô traz uma bacia, Viní. E você tá na, tá na luta de casa? É. Eu tô te atrapalhando, não, pra fazer o almoço? Tem panela no fogo? Não, tem panela no fogo, não. No momento, não, né? Assim tá bom. Então, beleza. Deixei ele buscar lá, que eu vou apanhar aqui. É isso, pessoal. Tamo aqui apanhando a farra. Aqui, ela tá ficando um pouquinho madura. A gente tem muita verde, mas a gente acha também mais madura aqui no meio. Só que ela se esconde no meio, lá embaixo. Ó, mas dá certo, ó. Já tá empaixando o almoço. Tadinha. Opa, Cândido. Já chegou. Beleza. Estamos aqui apanhando umas farras. Olha aqui, já dá pra fazer um baião. Olha o campo. E ela verdinha assim, é que é bom. Ela é um pouco meio, quase madura. Aqui, com certeza, eu vou levar pra mangueira. Vamos lá, né? Vamos lá filmar. É. Vamos olhar aqui, França. Olha aqui, ó. Olha o tanto que a França apanhou. Agora aqui, apanhando o fava, não tá de andu, né? Porque ela, a fava, ela sobe nas plantas. Ela gosta de subir nos milhos. Sempre quem planta milho ou fava, aí dá certo. Porque a fava, ela gosta de subir. Ela tem ar, né? Aí aqui, ela subiu nos andu. E pronto, é isso aí, gente. É a vida. Você dá pra se apanhar a bacinha cheia? É. A gente vai apanhar aqui pra... Então, gente, aqui é a Vida na Roça. Nós agora vamos... É, dá uma olhada aqui no biodigestor. Oi, França. Quem sou? Tudo bem? Tudo bem. Eita, vai fazer o quê? Doce. Doce de leite? Doce pra eu pegar no trocado, meu filho. É mesmo? Porque quem não tem dinheiro, sofre. Eita, aí você vai fazer o doce pra vender lá na Ribeira, de Manoeiro? É, vender a vocês. A Tão e a Joaquim e a Lurdinha e a Ivo e a Mariquinha. E nós compra mesmo o doce delicioso deste, viu? Agora vamos olhar o biodigestor. Tá. Tá usando fogo de calvão, né? É, porque o ano anda mais rápido. É, né? Fogo, olha, fogo de gás só é pra cozinhar as panelinhas, o feijãozinho e tudo mais. Mas, pra fazer doce só presta no calvão, que fica gostoso. É verdade. Certo. Pois é, nós vamos dar uma olhadinha aqui no biodigestor. E você vai já acender o fogo de novo pra nós ver lá no gás, viu? Tá. Tá bom? Então, gente, nós estamos mais uma vez mostrando o biodigestor. Eu quero agradecer o pessoal da Bahia que entrou em contato com a gente, que gostaram de ver. Então, pessoal que assiste o canal Sertão Mamoeiro, mais uma vez nós estamos na Casa de Cândido e hoje vamos mostrar de novo o biodigestor que produz o próprio gás de cozinha aqui diretamente da roça e ele produz com a matéria-prima da terra, o esteco de gado diretamente do curral. E hoje nós temos aqui a presença também de Adalmide e Antônio de Jorge, que é funcionário do IPA e nós vamos conversar um pouco aqui com este pessoal aqui. Mais uma vez, o outro vídeo, muitas pessoas assistiram, curtiram, gostaram, a ideia é muito bacana. Cândido, que legal, hein? Esse projeto maravilhoso, né? É verdade. E continua funcionando bacana? Bacana. Certo. Então, estamos felizes. Agora vamos conversar um pouquinho com o nosso amigo Adalmi. Se for possível, amigo Adalmi, vem aqui para a gente conversar, continuando o vídeo. Então, Adalmi, esse projeto está de parabéns às pessoas que trabalham neste segmento, né? Tanto do projeto Dom Helder, esse projeto maravilhoso. Parabéns para todos do IPA também. Eu conheço o trabalho do IPA aqui no estado de Pernambuco. E tem como outros agricultores, né? Como eu fiz antes a pergunta, tem como outros agricultores aqui de Pernambuco, que cria gado, ter acesso a esse biodigestor. Tem, né, bem? Esse projeto aqui, esse biodigestor, Luiz Carlos Lula, lá do IPA, foi o pioneiro. Ele foi quem acompanhou do início até o fim. E ainda é ele hoje que dá assistência técnica e orienta. Ele se dedicou a isso. Ele se dedicou a esse trabalho. Ele gosta do trabalho. E é um cara muito esforçado. Ele junto com um colega Sávio. O executor também foi Luiz Carlos. E ele é um expert nesse projeto. Então, qualquer agricultor familiar, tem que ser familiar, não é obrigado a ele ter um rebanho grande. Isso aqui, se ele tiver três, quatro vaquinhas, cabeça de gado, ele pode fazer esse trabalho. Porque o esterco que é usado aqui não é muito. Pouco esterco. Ele pode entrar em contato com a gente, Luiz Carlos Lula. Ele pode ir na propriedade e fazer o levantamento das orientações técnicas. Onde fica a sede do Projeto Dom Helder? A sede do Projeto Dom Helder fica em Brasília. Brasília. Aqui tem alguma filial aqui no Pernambuco? O Projeto Dom Helder é um projeto federal que é executado nos estados. A secretaria dos estados é quem faz o trabalho. Agora, no caso daqui de Pernambuco, a secretaria do estado representa o governo federal e passa para o IPA, que é o órgão de assistência técnica e extensão rural oficial do estado. Certo. Aí o IPA é quem executa. Muito bem. Ficou algumas pessoas com algumas dúvidas aqui? Você sabe esclarecer como é a metragem aqui, a distância de cada parte dessa aqui? Isso varia de acordo com a necessidade do agricultor. Uma casa que tem 10 pessoas requer um diretor maior. Pessoa que tem 3, 4 famílias. Isso é de acordo com a necessidade da família. Certo. E aí tem pessoas que podem fazer por conta que a própria família ele pega o projeto e pode ele mesmo executar. Não é difícil não, né? Não, não é difícil. Então vamos... Hoje, se ele for montar um, ele monta. É, né? Cândido, tinha como você explicar por alto, porque no vídeo você explicou, mas outras pessoas vão assistir esse vídeo. Vamos falar um pouquinho como é aqui. Isso aqui é tipo uma cisterna, né? Cisterna. Certo. Faz de concreto. É. E aí a gente vê que o esteco é colocado lá e ele vem na gravidade e fica assim, junto aqui. Junto aqui. Isso é a caixa d'água invertida. Certo. Uma caixa d'água invertida em cima para tampar. É. Certo. O gás lá embaixo, quando você bota o esteco, o esteco produz um gás chamado gás metano. Esse gás, ele é quem empurra essa caixa para cima. E aí tem um tubo aí que o gás já pularia. Certo. Aí isso vai de acordo com o esteco que você bota. Certo. Eu vou mostrar aqui rapidinho para o pessoal ver. Pronto. Aqui é onde você coloca o esterco, né? Coloca o esterco aqui. É. Ele misturado com água, né? Tem a quantia. É duas ladas de esterco e duas de água, né? É. Você bota uma de esterco e uma de água. Se for dez de esterco, é dez de água. Certo. Conforme seja... É. Podemos ver que é um pouco mais alto o local exato da entrada do esterco. Ele vai descer ali para baixo. Tem uma turbulação. A turbulação vai lá para o fundo do tom. É. Agora para ter a gravidade, ele está aproximadamente em uns... Quase um metro de altura aí daqui. Ô, o que a gente está vendo um afundamento aqui, hein? É, porque daquela chuva que deu agora. É, essa última chuva que deu. Mas não tem perigo nenhum, não, né? Não tem, não. Mas aqui depois eu vou dar uma... Não tem por causa disso aqui. Eu vou... É. Aqui está... Ah, essa parte de concreto que é tipo um anel. É. Essa parte aqui no meio desse, não. Desceu esse apelo aqui. Esse aqui é o solo que está compactando. É isso. Não tem nada a ver. Não tem nada. Esse aqui. Ah, certo. Depois eu vou dar uma travada aqui, para eu ir igualar de novo. Que legal. Para a água sair e ir embora. Certo. E ali, olha, o gás sai por ali, por aquela mangueirinha, vai lá para a cozinha. Vai lá para o bujão. Que legal. Para o bujão não, para o fogão. Para o fogão. Para o que é bujão. Esquece bujão. Você não comprou mais gás. Não. Que legal. Então, pessoal, a gente vai deixar o link do outro vídeo aqui. E obrigado a todos que assistem a gente. Obrigado, Adalmi, por estar com a gente aqui no canal. Estamos aqui às horas. Qualquer coisa que depender da gente. Falo como agricultor, falo como morador e falo como funcionário do IPA. Que legal. Obrigado aí, velho. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Cândido. Valeu. Agora vamos seguir em frente. Vamos cuidar da vida. É verdade. Hoje está uma ventania bacana. Agora... Não, não precisa não. O professor já vou. Ô, Cândido. Cândido, o que é que tu vai fazer com tanta abroba, Cândido? Tu está vendendo essas abrobas? Vende. Vende. Tem muita, né? Tem que eu fazer umas 500. Eita, tem muita, viu? Quero pegar essa daí para você. Eu vou tirar mesmo. Vamos olhar o fogão, o fogo do fogão de novo, que nem da outra vez. Eita, que maravilha. Adolvi. Olha só aqui. Docinho de leite da hora, hein? Quando eu posso comer. Que legal. Ah, você não pode comer, né? É assim mesmo. Pode mesmo. Tem muita pessoa hoje em dia que não está podendo comer açúcar, né? É. Pessoas com diabetes, né? Se meia. Eita, chegando na cozinha mais uma vez. A cozinha da partura. Ah, não ignorar a bagunça. Porque hoje é o dia da faxia, né? Olha, gente. Olha o fogo aqui do gás. Do bilbo de chão. Esquentar o leite. Bom, bota a vasilhinha. Essa coisinha que essa boca aí está mesmo. Esse é o gás produzido na roça, com estreco de gado. Bota a massa aqui. Para fazer beiju, né não, Antônio? É. Bota a pancola aqui dele. Ele vai fazer tapioca? É. É. O tapioca para dar o meio que ele não come bolo. Eita. Isso é bom. Isso é bom, é um lanchezinho. Deixa, meu. Vai esquentar. Vai esquentar. Tem que ser nessas outras bocas. Não. Aí já está aqui fora. Cândido. Não, Cândido. Tá boa essa daí, tá velho. Tá tudo bom aqui, graças a Deus. O que você tem a dizer sobre esse biodigestor? Rapaz, eu tenho a... Estou muito agradecido com esse trabalho aqui, porque você nunca vai não comprar um gás. É bom demais, não? É mesmo. Tá bom demais. Então, a gente também vai deixar o link do projeto. Tem muitos projetos aí na internet. E a gente está só apenas mostrando, pegando depoimento. Mas eu vou deixar o link na descrição. Vou deixar o tapioquinha, deixa esquentar. O vento está forte hoje, né? É. Aí, meu filho, se a porta aqui vem acesa, é ruim, né? Será que já escutou? Eu amo tomar o café puro. Não com bolo, né? Não com diabetes. E o doce que está lá no fogo, precisa estar mexendo? Olha lá, cara. Eu botei calvão, não tinha. Acho que nem está frevendo. Não, está ainda não. E o pote de doce está quanto? Dez reais. Dez reais. Vou levar um. Vou. Vou levar dois, né? Dois. Assim, terminando aqui, nós vamos... Vamos para a roça de milho, né? Olhar a roça de milho. Você vai ver como é que eu vou virar. Certo. Pode ir contando as histórias da roça. Você fica aqui, Cândido. Conta aqui como... Não, não estou chegando da roça, não. Não? A roça é a coisa... É, é... Ontem eu fui apanhar um baixinho de andu, furei os pés todinho. Não, rapaz. A roça... Vai virar? Opa! Que legal! Eita, eu perdi animais bacanas, mas vai fazer outro, né? É isso mesmo, pessoal. Diretamente do Nordeste Brasileiro, nós estamos encerrando aqui este vídeo no dia de hoje. E agora, moendo milho, moendo milho para fazer... Ração para o gado, para as ovelhas, para os animais. Eu quero agradecer bastante a este pessoal maravilhoso que nos assiste em todo o nosso Brasil, em uma boa parte do mundo. Obrigado pelas mensagens que vocês estão me mandando aí no Instagram. Um grande abraço aqui de Antônio Rufino, repórter Matuto. Eu quero agradecer a Angelita Menezes por estar assistindo a gente. Desejo saúde para a sua mamãe, para toda a sua família. Que Deus abençoe você. Angelita Menezes. Um grande abraço aqui de Antônio Rufino, repórter Matuto. Obrigado pela sua mensagem que você me mandou. Fico feliz em saber que você se sente bem assistindo a este trabalho. E vamos nós, seguindo em frente. E que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos vocês. E viva o nosso sertão. Viva. As coisas simples. Da nossa terra. Lembramos que, este ano, aqui, no Pernambuco, está proibido acender fogueira. Então, gente. Devido a tantos malos que podem causar a saúde da pessoa, a fumaça, aglomerações, a gente não vai acender fogueira aqui, no estado de Pernambuco. Sonhamos que, no próximo ano, em 2021, esteja tudo bem com a nossa nação, com a nossa gente. Até a próxima gravação. Até o próximo vídeo. Alô, Rio Grande do Norte. Obrigado, gente. Tchau.